Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Pra semana do André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos de perfumes que voltaram Sim gente, tem vários perfumes que voltaram lá no meu espaço digital E vocês nem estão sabendo Eu vim falar de alguns, enfim Se vocês gostam desses perfumes, aproveitem que eles estão disponíveis Vou deixar o link clicado no meu espaço digital Tanto que você sabe, nos comentários, na descrição do vídeo E os cupons ativos do momento, tá? Começando por ele, gente Humor estelar, voltou somente o masculino, tá gente? E olha o preço dele De R$143,90 por R$85,77 Ele estava, se eu não me engano, no desconto progressivo ou não Mas eu acho que agora todos os humor não estão mais no desconto progressivo Estão os mesmos valores, comprando apenas uma unidade, tá? Então nós temos a volta do humor estelar E também temos a volta do humor a rigor, né? Agora pro dia dos pais Voltaram bastante os perfumes masculinos E ambos estão saindo R$85,77 cada um Então se vocês gostam tanto do humor estelar como do humor a rigor Eles voltaram Eu sou simplesmente apaixonada por eles Hum... É muito tchuco, né gente? Muito tchuco E a embalagem deles eu acho linda Mais do que a feminina, gente É questão de gosto Já comentem aqui E também está disponível ainda, gente Se vocês não garantiram o essencial exclusivo floral Mas ele não está separado Ele está como presente Então vem o perfume de 100ml E o leite hidratante corporal de 150ml E o kit está valendo muito, muito a pena Está saindo de R$324,80 por R$169,92, gente Então está bem em conta Porque vem o leite hidratante também É maravilhoso E o meu está no fim Mas temos de backup lógico, né gente? Já fiz backup dele porque eu gosto demais Gosto demais Outro da minha essencial que voltou É o essencial Elixir Que eu também já tenho backup Porque eu amo demais E ele está saindo, gente De R$259,90 por R$154,64 Ele está no desconto progressivo, tá? Não está somente uma unidade Eu também vou deixar o link clicável De todos os itens que entram no desconto progressivo Tem que ter etiquetinha progressivo Vocês colocando três itens do progressivo E mais o meu cupom Para ficar esse valor que eu estou falando para vocês, tá? Lembrando que vocês podem colocar Prando de cabelo, maquiagem, hidratante, sabonete Tudo está no desconto progressivo O site todo está na promoção A gente corre lá na Natura para aproveitar Então o essencial Elixir voltou E outro também que voltou Luna Fascinante Luna Fascinante está de R$169,90 por R$101,09 Lembrando que esses valores são com o meu cupom Então os cupons estão todos aqui Na descrição do vídeo e fixado nos comentários Qualquer dúvida de como comprar no meu espaço Só deixar aqui nos comentários Ou me chamar no WhatsApp Porque o link que clicava também Está aqui na descrição e fixado nos comentários Já comente se vocês já fizeram backup de algum deles Gente, esse aqui eu tenho backup Eu acho, o Moro Estelar Eu acho, eu não sei se eu tenho backup Gente, eu vou dar uma conferida aqui Senão eu vou pegar, aproveitar Ai, gente, eu amo demais Ai, eu amo demais Esse aqui, então Nossa, que delícia, gente Estou fissurada E eu não sei, gente, o que está acontecendo Toda vez que eu uso perfume masculino As pessoas ficam enlouquecidas Ficam, nossa, Andréia Que cheiro bom Essa semana, por exemplo Essa semana hoje é terça Desde a quarta-feira passada Que eu comecei a usar só perfume masculino Para ir trabalhar Nossa, Andréia Você está muito cheirosa Que cheiro maravilhoso Nossa, você passa assim Dá vontade de pular em cima de você Gente, está uma loucura Eu estou assim com um negócio de perfume masculino E aí estou fazendo o que, gente? Eu estou desde quarta-feira, já é terça Quase uma semana Usando perfume masculino, gente Vou acabar com todos os que eu tenho aqui Porque o pessoal está assim Enlouquecidos Principalmente o Conexão de Humor também, gente Que é um que o pessoal me elogia demais Enfim Já comentei aqui qual perfume masculino Que vocês usam Que vocês são mais elogiadas Tá bom? Enfim E vocês meninos também Qual que vocês são mais elogiados? Porque eu achei engraçado, né? A gente ser Nós mulheres ser Elogiadas por perfume masculinos, né, gente? Mas É o que está acontecendo comigo Comentei com vocês Se está acontecendo isso também Então é isso Um grande beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Beijo Tchau